É galera, esse aqui vem pra pista com todo o conforto, tava com o ar-condicionado ligado até agora a pouco. E aí jovens da listaria 43 e de todo o Brasil, Ronaldo Morales aqui na cidade de Londrina, mais um vídeo super bacana pro canal. E é lógico, hoje com um cara que é o novo integrante do top 20 da lista, você não pode perder esse vídeo, fica ligado, vem junto com a gente que esse carro vai dar o que falar. Mais desejado da listaria 43, que é o adesivo do top 20, já tá colado ali e aqui na frente já tá ele, Carlinhos. Carlinhos, beleza, Ronaldo? Bom gente, esse aqui é o Carlinhos, mais novo integrante do top 20 da lista. Tamo aí, tamo aí. Parabéns cara, primeiramente. Obrigado aí pela confiança também. Eu sempre tive vontade, mas assim, nunca tive a coragem de fazer um carro só pra isso. Então demorou um pouquinho, tal, mas a gente olhando pra um lado, olhando pro outro e descobrimos que o RS3 é um custo-benefício, um carro que dá pra gente usar no dia a dia. Que era o meu objetivo, não ter um carro só pro autódromo, só pra brincar na lista, etc. E fui feliz, já peguei esse carro praticamente pronto. A gente costuma falar aí que o mais difícil é ficar sócio de mecânico, né? Então assim, tive uma felicidade, ele tá... Não é um kit padaria que a gente brinca, mas assim, tá bem apimentadinho. Tomei o cuidado pra não queimar nenhuma das vezes, que é o principal. Pessoal muito cordato, o Cadu recebeu a gente muito bem. Foi várias vezes. Eu fui despreparado porque, primeira vez, não sabia que precisava de camisa de manga comprida preta, capacete totalmente fechado. Mas assim, foi adequando, o pessoal foi muito acessível ali. Teve várias oportunidades, umas três andadas que eu tive que emprestar dos outros. Depois fui lá e acertamos tudo, os preparativos pra poder andar. Meu, é tranquilo, gostei pra caramba. Já tinha brincado daquele lado direito que o pessoal fala, né? Que é a pistinha, né? O pessoal que tá no Shark Tank, muito bem preparado. Tivemos agora essa situação da pandemia. Então, foi mais confortável ainda, porque só foi o pessoal mesmo interessado. Não teve público, né? Infelizmente, é ruim pra uns e bom pra gente, que foi pela primeira vez. Eu achei muito tranquilo. O pessoal chamava, eu tava longe, tava no Box 22. Dava tempo de chegar tranquilo. Enfim, eu convido a todos. É um negócio assim, o pessoal acha que é difícil, que é sem acessibilidade. Mas, assim, o pessoal, o organizador, o Cadu, foi muito irmão, assim, pra gente. Convidou, deu todo o amparado. Foi duas ou três vezes no meu box, foi lá, ó, é assim, é assim. Então, achei muito legal. Eu tô na brincadeira. Cadê a A CIDADE NO BRASIL 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 Aí vem você quebrar mais um tabu, carro de rua mais do que esse aí não tem né cara, você estava lá com o ar condicionado ligado Ah é, umas duas vezes eu errei e andei com o ar ligado, confesso Então cara, aí assim você estava lá, você pode andar com o carro na rua, você anda por nada Isso, perfeito Dia a dia você passa na Blitz, tem o documento, esse é o carro de rua, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o carro Vamos lá, vamos abrir a joia então A preparação assim, não é nada de excepcional né Vamos dizer que o carro já tem um É, ele já sai com 400 cavalos de motor, né, no documento e aqui deve estar dando uns 450 de roda, tá Ele está estágio 2, eu acho que por hora não vou fazer mais nada, eu acho que é suficiente para a gente brincar também A gente tem a pretensão, mas assim, tudo tem um limite né É um carro também que a gente usa no dia a dia, então não quero nada para quebrar Não vou, não pretendo ser o primeiro da lista, mas quero ficar na brincadeira Já está no bolo ali É isso aí Vamos lá, para essa galera que está chegando agora no canal, que está se inscrevendo, já aproveita e se inscreve, solta o tempo no like Vamos mostrar aqui o motor Olha lá o desivão ali, esse aqui é cobiçado por muitos né, como eu já disse na introdução do vídeo É isso aí, é isso aí E assim, do motor original né, que você falou 400 cavalos ali e agora o Stage 2, o que você fez para que ele chegasse ao Stage 2? Aqui tem take, inlet, mapa de câmbio e mapa de motor, tá Foi feito pelo Alex Automotive, que é uma empresa de São Paulo, parceiro nosso Tem vários preparadores aqui, mas é que esse pessoal lá em São Paulo já está mais antigo nessa situação de preparação de carro de linha aí né, de uso no dia a dia Então aqui basicamente é isso mesmo, é o kit padaria, estágio 2, mapa de câmbio, mapa de motor É todo, pode ver o equipamento, tudo APR, primeira linha, tá Vamos dar uma filmada aqui, isso, aqui tem coisa até que eu Filtro esportivo grande pra caramba aqui né, e eu entendo que aqui da APR né, todo em fio de carbono que eu estou vendo aqui né Exatamente Isso que bom Ele tem até um medidor aqui, ele está andando com álcool e pódio né, é uma mistura do E80 Ele já está equacionado, então isso aqui é uma novidade tá E eu consigo medir do celular a mistura que o carro está Flow it Isso aí, quer ver o Nadol Tem um aplicativinho aqui, vamos filmar tudo bacana pra galera entender Você tem que ligar o Bluetooth, lógico né, e ele vai medir aqui a mistura pelo celular Pra você não errar né, a dosagem de álcool ele pode E depois ele tem mais os acessórios que é meio novidade Isso aqui ele é um coletor do DSG, então se o câmbio ele dá um excessozinho no Launch Control, ele tem um captador aqui específico pra isso Essa peça que está aqui no canto aqui né Exatamente, esse aqui Então assim, é um carro de linha, faz seguro, dá pra gente brincar e dá pra ir comer uma pizza no domingo Cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma partida aqui, mostrar o painel interno do carro aqui pra galera pra escutar um pouco o ronco do motor Vamos lá, vamos ficar aqui atrás então, primeiramente vamos filmar aqui o cockpit, o painel do RS3 aqui, que é lindo né cara Aqui basicamente, Amaldo, eu não preciso fazer muita coisa né, o carro por si só, ele já corre A gente só, eu assim, o que eu mais tomei cuidado é de não queimar, porque realmente eu ia ser desclassificado né Exato Então várias vezes a minha reação foi ruim, eu vi a medição, o Cadu mandou Mas enfim, graças a Deus eu entrei pra lista, na primeira andada na minha vida Tanto no autódromo eu já andei, mas assim, numa competição desse nível tá E aqui se você reparar, com o remate, ele originalmente, o giro, ele trava quando tá frio em 5 mil Como esse carro já tá acertadinho, ele já fica no limitador ali, um grauzinho a mais né, porque o limite dele acho que é 6,800 Então ele já tá aqui no 7,800, tá Então vamos lá, vamos ligar o joinha aqui Bom, e é assim, na hora lá de você alinhar o carro, ele é um carro automático, tudo, mas o que que você faz lá na hora? Você pisa no freio, qual que é o procedimento ali de você fazer o aquecimento de pneu, depois você para o carro ali pra stage, stage pra largar Então, na verdade é assim, no próximo eu vou dar uma calibrada melhor no pneu, porque andei com o pneu, chegou a dar umas fritadinhas, ele é tração 4 Então, é, só perdi realmente na reação, nesses macetinhos que eu acho que numa próxima a gente equaliza Mas aqui não tem segredo, ó, você, o carro tá na temperatura, né, que é principal nesse carro aqui preparado, tá É, o que que eu faço? Eu controlo o seletor, ou no Dynamic, ou no individual que já tá acertado lá, já abriu a boca de escape Tá, segurou no freio, pé esquerdo Aqui ele já foi pro S Aqui ele já vai fazer o laude sozinho, só soltar o freio, fechar o da alpinote Aí é só tirar o pé do freio e pé no fundo Só tirar o pé, concentrar e principal, que é o que eu falei, pra não queimar Que é o meu maior medo, né, porque a primeira vez a gente ficava meio suscetível a essa situação O carro também tem um difusor de escapamento ali Tem também Ele abre automaticamente, então na hora que você já entra no modo esportivo ali Isso, tem sempre que, no meu caso aqui, ó, tem que programar aqui no drive, né, a seleção que você quer do Dynamic Esportivo Que eu te mostrei, né, e aqui tem que dar mais um grauzinho, que o mapa ele interpreta, pra liberar todo o carro Eu tenho que segurar aqui no controle de estabilidade, que é, eu tenho que desativar, na verdade, o controle de estabilidade total, tá Então, no meu caso, tá programado pra isso, não é obrigatório Aqui é uma segurança que o preparador fez a mais, tá, um negócio interessante Então, assim, se eu emprestar o carro pra você e não te avisar disso, você não vai pegar o máximo que o carro tá liberado Você entendeu? Tá aqui que nem eu te falei, ó lá, se quiser pegar o escape lá atrás Ó, vamos pegar esse close aí pra galera aí e o barulho, né Já tá querendo pular aqui o carro Já tá querendo reagir, já Bom, em relação ao motor do carro, ele é um motor... Original Original Turbina original Turbina também não teve alterações Não, não, aí seria o estágio 3, né Ele é um motor de 4 ou 5 cilindros? 5 cilindros 5 cilindros Isso, 400 cv, um documento original E a gente estima, eu não medi, tá Mas pelo meu preparador lá, o Alex, ele acha que tá dando uns 450 de roda hoje Seria equivalente a uns 580, 600 de motor Tá Então ganhou, ganhou assim, com o estágio 2, os 200 cv a mais, com tranquilidade Bom, galera, e aqui mais um carro na pista Galera lá de Apucarana Tá aqui, brothers, piloto, preparador Renato Suzano com seu golzinho aqui Tração dianteira Ele vem pro Shark pra poder acelerar com certeza, né Essa é uma pergunta que a gente faz, mas Ansiedade lá em cima, vontade de acelerar mais alto ainda Diga aí, galera É grande, hein, cara A vontade de acelerar é boa Carro preparado, pronto pra fazer o burnout, aquecer o pneu e percorrer os 201 metros aí E torna a máquina Tá certo, cara Boa sorte aí também no Shark Tank Tamo junto Continua acompanhando aí, galera Listada 43 Depois era pra pegar o Dudu, que é amigo nosso, do S3 Vermelho, né E até tava ele, o pai dele, o Fernando, amigo nosso Infelizmente deu algum problema Ele tentou arrumar tempo, mas não voltou, né Aí ficou na... Você ganhou a posição dele, avançou o Shark É, pra eu competir com o tal de Renato, Suzano, que é de Apicarana Um golzinho preto Que até andamos duas vezes É, galera, esse aqui vem pra pista Com todo o conforto Tava com o ar-condicionado ligado até agora há pouco A RS34 O que é o Aftro? O que é isso? Edu Moreira e Ricardo Cabos, eles vêm para tentar vaga no top 20 da lista Área 43. E depois aí já entramos para a lista, aí eu e Mohamed, mas só foi a brincadeira, porque os dois já estavam inscritos na lista. Isso, mas tem um detalhe que eu volto a falar, se eu queimasse ali, mesmo na brincadeira, que tem que passar, se eu queimasse estava desclassificado, então deixei o Mohamed sair e depois busquei, na brincadeira, mas a gente deu uma testada nos dois carros. Direito a Rede Globo ainda, hein? Falando sobre carros esportivos, sobre um evento de carros mais rápidos, e olhando aqui para dentro da loja, para essa galera que segue o canal e que curte isso, vamos mostrar mais uns outros brinquedinhos aí? Segue a gente aí, galera, se liga só, já na porta aqui o que que tem? Já tem uma Mercedes aqui, essa daqui é uma 250? É uma CLA 250, bacana, e olha só isso aqui, galera. É um Corbetão Stingray, esse já veio com o Kit Hennessey, tá? Ele já veio dos Estados Unidos, já estágio 1, vamos falar assim, mas tem escape, tem filtro, é uma máquina que está legal também, mas não é carro para andar na lista, porque ele não tem pulo, igual a gente tem do RS3, tá? Então esse é carro assim para andar na milha, é outros eventos. Padrão, então vamos lá, vamos entrando aqui, cara, olha só. Vamos lá. Carro esportivo aqui para andar lá na lista não era, não é o que falta, né? Não tem dificuldade, tem mais uma Mercedes aqui. Essa aqui é uma CLA 250 Coupé, que é meio raridade, né? Aqui tem a Lamborghini. É, olha só isso aqui, galera, um brinquedinho aqui na cor que hoje é a sensação, né, cara? É, Ronaldo, vê se eu não gostei do RS3, ó, tem mais um aqui que está com reserva. Tem um branquinho aqui que já está historicamente vendido. É, está com a reserva, ele está... É um RS3 4x4, mesmo carro, só que original, né? Olha do lado aqui, mais um brinquedinho esportivo. Tem um Porsche, né, galera, olha só, vermelho conversível. Lá para o fundo tem BMW também. Tem Range Rover, cara, tem mais uma Cayenne lá, se eu não me engano, né? Uma Porsche Macan. Maravilha. E aqui, o Vitão, cara. Olha o carro do Dominique Toretto aqui, ó, que isso aqui é uma raridade. É um Dodge Charger. Olha que maravilha. Bacana, é o RT ainda também. Esse é o RT, legal. Esse carro aqui tem quantos cavalos? Esse carro de época, né, 2012, ele não via tão forte, mas é um motor Remy, aproximadamente com 360 cavalos de documento, de motor, tá? Mas, assim, é o único em Londrina e, mais legal, mecânico, né? Isso também é bacana. Ah, isso quem... Isso é a diferença para quem gosta da tocado. Exatamente, porque, assim, o mecânico não existe mais, não fabrica mais, né? Então, é uns carros que eu posso até te acrescentar que estão valendo mais do que os automáticos. Bom, galera, então é isso aí. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, aproveita que você já está aí. Ativa as notificações para ficar ligado com todas as novidades. Curta o vídeo, deixa o teu comentário aí, que esses vídeos são feitos com exclusividade para você. Nós estamos aqui, então, nos encerrando essa matéria. Valeu, obrigado pela visita. Grande abraço. Segue Genópolis também, que tem os bólidos, que a gente todo mundo gosta. E estamos aí, à disposição para quem quiser qualquer informação, estamos juntos. É isso aí, galera. Lista Área 43, a maior e maior lista do Brasil.